Como é que está a quebra aí no seu artifrute? Será que você está conseguindo enxergar todos os produtos que realmente estão corroendo a tua margem? Quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pons Alegre e eu já quero te pedir aqui para você seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana saem conteúdos que são de extrema relevância aí para o seu negócio. E agora vamos para os recados. Caso você precise de algum sistema, seja ele uma plataforma para delivery, colocar os seus produtos para venda na internet, ou se você precisa de um sistema para fazer todo o controle gerencial aí do seu artifrute, ou se você precisa de um sistema que faça rastreabilidade nos seus produtos. Caso você tenha uma distribuidora e está vendendo produtos para supermercados, provavelmente eles já estão te exigindo a rastreabilidade. Então nós temos todas essas soluções. É só você entrar no site Seasa Pons Alegre ou me chamar pelas redes sociais que eu vou te explicar como é que a gente trabalha nesse sentido. Então vamos lá. Você viu que a pergunta no início do vídeo foi bem provocativa? Será que você está enxergando? A possibilidade de você virar para mim e falar assim, Maurício, claro que eu vejo, né? Tiro um relatório aqui e tal, todos os produtos que quebra eu enxergo. Ok. Mas possivelmente, eu digo muito possivelmente, aqueles produtos que estão corroendo a tua margem, estes produtos estão passando batido. Isso é histórico que aconteceu comigo, viu gente? Quando a gente ia puxar um relatório de quebra, para fazer uma contagem de estoque, para ver o que estava quebrando, no que a gente focava? Itens de relevância, tá? Tomate, batata, laranja, cebola, alho, limão, itens grandes, tá? Maçã. Então estes eram os produtos que a gente ficava em cima e acompanhando de lupa. Porém, meu amigo, estes produtos, se por acaso você estiver tendo algum problema nestes produtos, é fácil para você resolver. Vou te dar um exemplo. Se você compra 100 quilos de tomate para a semana no seu hortifrute, e aí você tinha um relatório de quebra no final de semana, e aí você viu que quebraram 20 quilos, está fácil de resolver. Semana que vem, você vai comprar 80 quilos. Está mais ou menos essa conta. Então é fácil da gente visualizar quando o montante é grande, tá? Então isso aí é fácil da gente resolver. Agora eu quero que você me diga se você sabe qual é a quebra na sua berinjela, no seu pepino caipira, no seu pimentão verde, no seu giló. Quer ver uma coisa? Faz um teste agora aí no seu hortifrute. Vai lá na sua banca, enfia a mão por baixo da sua beterraba e pega as beterrabas que estão por baixo. Eu aposto que vai ter beterraba murcha lá. Cenoura, mesmo esquema, tá? E uma dica aqui, ó. Beterraba e cenoura não pode com vento, tá? Essas duas, esses dois legumes, eles não podem com vento. Então se por acaso a sua banca estiver num formato onde passe o vento, tá? Cuidado porque isso aí é o que faz o produto escurecer e dar aquelas manchinhas, tá? Então beterraba e cenoura, são esses dois itens aí. Por que é que eu estou te dizendo isso? Porque estes produtos que não tem tanta relevância, a gente acaba que deixa passar, tá? É um produto que você compra pouco, aí você fala assim, pô, eu tenho que ter aqui no meu hortifrute. Aí eu te pergunto, será que você tem que ter mesmo? Não sei, às vezes você não precisa ter não, tá? Às vezes você vende pouco daquele produto, aí você compra lá. Vamos fazer um teste aqui, uma caixa de berinjela, ou uma caixa de giló, uma caixa de beterraba. E está jogando 50% fora, e às vezes está jogando uma caixa de beterraba, se não me engano, vem com 20 quilos. Você joga 10 quilos de beterraba fora, tá? Será que está compensando para você? Uma solução seria o seguinte. Vou te dar duas soluções aqui para você. Foi o que nós fizemos no nosso hortifrute. Subimos o preço, tá? Então, beterraba, por exemplo, que era um item que quebrava muito. Berinjela também era outro item que quebrava muito, e a gente passava despercebido. Encontrava ele só no relatório. A gente só via este produto quando a gente tirava um relatório de final de mês para conferir estoque. Era nesse momento que esses produtos apareciam. Então, assim, nós trabalhávamos, por exemplo, se uma caixa de beterraba é 20 quilos, eu considerava que eu ia trabalhar com 10 quilos só. E fazia toda a minha margem de preço em cima daqueles 10 quilos. Pronto e acabou. Ah, mas está caro a tua beterraba. Não tem problema, então leva uma cenoura, leva um tomate, leva... Esses outros produtos estão bons de preço, entendeu? Então, itens que quebra demais, considere uma margem de quebra ali e coloque o preço em cima, tá? Berinjela, caixa, se não me engano, 10 quilos. Trabalha com 6 quilos, tá? 4 quilos você já vai imaginar que vai quebrar. Para ficar uma coisa mais realista, imaginando que você não queira diminuir a sua compra, tire um relatório. Quanto que eu quebrei de berinjela? Quebrei 3 quilos. Ok, então da próxima vez que você comprar berinjela, considera uma caixa de 7 quilos. Não considera mais como 10 quilos, ok? Isso vai ajudar muito a você espantar, vamos dizer assim, esse fantasma que é a quebra no nosso dia a dia, tá? Porque quebra você vai ter mesmo. Mas se a gente puder ir pegando esses produtinhos, essas coisinhas que tem uma venda baixa, dão quebra alta, se a gente puder ir eliminando estes itens, pode ter certeza que vai aparecer no final do mês muito mais dinheiro na nossa mão, tá? E uma outra solução também, que eu falei que ia dar duas soluções, né? A segunda solução, e eu gosto muito dessa, é trabalhar com itens sem bandejadinho. Tá? Quando você for nos reais comprar, beterraba, pô, eu quero, vou pegar só umas, ao invés de comprar uma caixa, vou comprar 10 bandejinhas aqui, tá? E leva lá e põe no short fruit, tá? Giló, eu vou comprar 5 bandejinhas aqui. Berinjela, eu vou comprar 10 bandejinhas aqui. A não ser que você tenha um giro muito grande, tá? Que você tenha que comprar 5, 6, 7 caixas de berinjela, 10 caixas de chuchu, a não ser que o seu giro seja muito alto, tá? Mas mesmo assim, mesmo que o seu giro seja muito alto, se você estiver comprando 10 caixas de chuchu, pode ter certeza que você vai estar comprando 100 de tomate, tá? O problema vai ser o mesmo. Sempre naqueles produtos que vendem menos, que tem um giro pequeno, tá? Você vai encontrar problemas com quebra, certo? E eu acho que desta forma, é uma forma bem razoável de você tentar eliminar um pouco ou diminuir um pouco do seu problema, sem tomar uma atitude radical que é tirar o produto do seu mix, né? Às vezes o cliente já tá indo aí, já tá acostumado a comprar e tal, então você não quer mexer com isso? Então, coloca dessa forma. Ou você já coloca preço naquele produto que vai quebrar, certo? Imaginando a quebra dele, ou você coloca o produto embalado no lugar, que ele vai aguentar um pouquinho mais, certo? E já vai ser aquela quantidadinha ali, a pessoa levou, levou, acabou, acabou, tá? Então, é assim, eu acho que esta é a dica para você que tem o hortifruti aí e está sofrendo com esta quebra, tá? Se você tem o hortifruti, eu tenho certeza que você está sofrendo com quebra. Pode não ser essa, mas você está sofrendo com quebra, porque esse é o nosso dilema diário, tá? A quebra no hortifruti, beleza? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já manda aí para aquele teu amigo que tem um hortifruti também, que está batendo cabeça para saber como resolver esse problema, às vezes pode ajudá-lo demais, beleza? Segue o canal, criatura, segue aí, ativa o sininho para você receber mais conteúdos como esse. Quem vos falou foi a Maury Passos, do canal Seasa Pousa Alegre, e nós estamos sempre juntos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!